Fala meu jovem, fala minha jovem, tô na área novamente pra gravar mais uma questão aqui ó, da ESA e te ajudar nessa preparação para esse concurso. Na aula de hoje ó, nessa questão de hoje, a gente vai precisar dos conceitos de geometria analítica pra resolver essa questão, mais especificamente os conceitos de distância entre pontos. Mas não se preocupe que eu te ajudo nesse caso. Agora, pra você eu preciso fazer um convite, se inscreva aqui no nosso canal pra assistir todas as nossas publicações, ficar por dentro de todas as questões que eu venho resolvendo aí semanalmente e também se você precisar de mais aulas de matemática, você pode sim assistir a todas as minhas lives às segundas-feiras, às 19h. Nessa live eu tô resolvendo as questões de matemática e te dando conteúdos completos, teóricos. Isso mesmo, inteiramente grátis. Esses conteúdos, é claro, os que mais caem na prova da ESA. Beleza? Então vamos parar de papo furado e vamos começar a resolver essa questão. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, essa questão é a questão de número 21 da nossa apostila bisuzinho de matemática ESA e E.E.A. Essa apostila tá aqui, ó, no link na descrição desse vídeo. Se você desejar, é só clicar ali pra saber mais sobre ela. Vamos lá resolver a questão. Um quadrado ABCD está contido completamente no primeiro quadrante do sistema cartesiano. Primeiro quadrante, tanto coordenadas X quanto coordenadas Y positivas. E ele continua. Os pontos A e B são vértices consecutivos desse quadrado. Então veja bem, o quadrado tem todos os lados iguais. Se o A e o B são vértices consecutivos, aplicando a fórmula da distância entre A e B, eu descubro quanto mede um lado do quadrado. Então vamos lá. A fórmula da distância 62 pontos é raiz quadrada da coordenada do primeiro menos a coordenada X do segundo ao quadrado, mais a coordenada Y do primeiro menos a coordenada Y do segundo ao quadrado. É isso aqui pra descobrir qual é a distância entre os dois pontos. Agora eu só vou fazer a conta. 5 menos 8 menos 3, isso aqui ao quadrado, mais 1 menos 3 menos 2, isso aqui ao quadrado. Já vou te dar um bisu. Não se preocupe se começa do A ou se começa do B. Dá a mesma coisa. Você só precisa manter a ordem. Se começou fazendo A menos B, você permanece fazendo A menos B na coordenada Y. Beleza? Continuando, então. Menos 3 ao quadrado, 9. 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, raiz de 13. Olha aí. Raiz de 13, então, é a distância entre A e B, ou seja, o lado do quadrado. Continuando a leitura. A distância entre o ponto A e o vértice C, oposto a ele, é... Então, veja bem, meu jovem. Veja bem, minha jovem. A, B, C. Se isso aqui mede raiz de 3, e isso é um quadrado, eu tenho todos os lados medindo a mesma coisa. Logo, o que ele vem pedindo pra mim, esse X, nada mais é do que a diagonal desse quadrado. Então, eu preciso calcular a diagonal. A fórmula da diagonal é L raiz de 2. Beleza? Então, eu vou fazer, ó, diagonal igual a L, que é raiz de 13, vezes raiz de 2. Diagonal, ó, multiplicação de radicais de mesmo índice, conserva o radical com índice e multiplica os radicandos. Então, dá diagonal igual a raiz de 26. Alternativa correta, letra E. Gostou? Então, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e seguir a gente. Tanto no Instagram, quanto aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube. Beleza? Até a próxima, Sargento. Fica com Deus. Um abraço. Fica com Deus.